Mudando de assunto, vamos falar de BR-262. Ontem à noite, a Câmara Municipal realizou a primeira audiência pública para reivindicar a melhoria nessa rodovia federal que passa por Três Lagoas, cortando Mato Grosso do Sul, de leste a oeste. E nós, é claro, estivemos lá acompanhando como foi essa audiência pública. Um minuto de silêncio em respeito às pessoas que perderam a vida na BR-262. Foi assim que começou a audiência pública, que reuniu vários setores de Três Lagoas para discutir a duplicação da rodovia federal que liga o estado com a região sudeste do Brasil. A audiência aconteceu na sede da Câmara Municipal de Três Lagoas. Uma rodovia que está estagnada há anos. E na contramão, nos últimos anos, aumentou muito o fluxo de veículos, caminhões que transportam de tudo. E Três Lagoas é protagonista neste pedido de socorro para essa importante rodovia, como explica o vereador e idealizador dessa audiência, Issam Fares Júnior. É uma oportunidade ótima de falar. A expectativa é que essa audiência seja o grande pontapé inicial de outras audiências que a gente já sabe que irão ocorrer em outras cidades, com a finalidade de nós mobilizarmos a população de uma forma estratégica e organizada, a fim de expor e reforçar e dar subsídio para o nosso governador para a tomada de decisão que é em prol do trabalho para conseguirmos a duplicação da BR. Para que isso chegue ao nosso presidente da República e ele entenda que é a nossa região, uma região que buscamos muito pelo desenvolvimento, deu certo, desenvolveu, agora precisamos da infraestrutura. E a BR é um item relevante dessa infraestrutura. A audiência reuniu várias pessoas e autoridades políticas, todo com o objetivo, discutir a importância da realização da obra para o desenvolvimento e segurança da rodovia que cruza Mato Grosso do Sul, como explica Dejair Martinez, do Instituto de Desenvolvimento Social Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul. O objetivo maior é que a gente consiga extrair daqui o máximo possível, palpável em realização do que pode ser feito pela BR-262. Claro que a gente preza pela duplicação. Se vai acontecer é outra história, porque depende de estudos, detalhes técnicos, verba, uma série de fatores. Mas o mais importante disso é que já houve um alerta de toda a comunidade como um todo que preza para que aconteça algo e que possa, de alguma forma, amenizar o que nós estamos vivenciando hoje na BR-262. O que estamos vivenciando na BR-262 foi apresentado pelo coordenador da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas. Só no primeiro semestre de 2023, de Três Lagoas a Campo Grande, foram 81 acidentes, 97 pessoas feridas e 11 mortes. Segundo o coordenador da PRF, José Torres, a BR-262 está há anos sem melhorias. E o número de veículos só aumenta. Olha, houve uma evolução muito grande de veículos em consideração há 10, 15 anos atrás. Então, há uma necessidade de uma intervenção na rodovia, ou seja, multivia ou duplicação, para que realmente venha garantir aí uma melhor segurança a todos aqueles que estão trafegando, né, no sentido Três Lagoas, Campo Grande e vice-versa. O representante do DENIT não quis gravar a entrevista porque, neste momento, ele não está representando a instituição federal, e sim um conhecedor técnico. E para a duplicação da BR-262, teria que ter um fluxo muito maior do que hoje. De acordo com os dados que ele apresentou aqui na bancada, 3 mil veículos transitam diariamente pela BR-262, no trecho Três Lagoas a Campo Grande. Em sua fala, o chefe do DENIT, Milton Rocha Marinho, apresentou outras soluções para a rodovia federal. Vamos correr atrás da duplicação, mas se nós não conseguimos com nossos políticos, vamos dizer, olha, por que não fazemos uma multivia? Por que não alargamos essa rodovia? A maioria aqui conhece o trecho da BR-258 ali para a Brasilândia, até na UFM3. E quando eu comecei a fazer aquele trabalho, aquele trabalho, nós não tínhamos um projeto para multivia. Eu tinha participado de uma audiência pública com um ministro, do então ministro, no lançamento da pedra fundamental da UFM3. Então, a gente chamava da Intenic Nacional Piper, né? A gente nem falava fibra, Intenic Nacional Piper. E ali ele prometeu, não, nós vamos melhorar, nós vamos dar condições desse pessoal chegar aqui para construir essa fábrica. E me entregou a MS, então, a MS 395, federalizada recentemente, em 2009, para que eu fizesse um programa crema, que era um programa que eu fazia uma revitalização naquele leito existente. Falei, não vai dar, não vai dar. Eu tenho 1.200 ônibus carregando gente para lá e para cá. E aí, com aquele mesmo dinheiro, com um pequeno aditivo naquele contrato, apenas remanejei um pouco dos serviços que estavam para frente, consegui fazer uma multivia. E aquilo resolveu. Até fiquei com vergonha depois, porque quando terminou de construir a fábrica, acabou aquele movimento tão grande. Essa é a primeira audiência pública que reuniu representantes de várias cidades por onde a BR-262 passa. O prefeito Ângelo Guerreiro lembra que esse desejo de melhorias para a rodovia vem de outros tempos. Todos aguardam por essa melhoria, por essa duplicação, há muitos anos. E, na verdade, a BR-262 ficou por muitos anos, podemos assim dizer, em abandono. Então, nos últimos anos, agora nos últimos, podemos dizer, de 36 meses para cá, que ela veio tendo um outro olhar. E hoje ela é tomada por fluxo de carreta, bitrem, tritem, tritens. O governador Eduardo Riedel tem colocado já na pauta, por diversas vezes, em conversação junto ao Ministério do DENIT, ao governo federal, dessa importância. Agora, esperamos que realmente isso ocorra. O ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura, também esteve na audiência. Para o ex-prefeito, as melhorias na rodovia BR-262 é um desejo antigo. Eu já tinha corrido atrás para que a gente atendesse, pelo menos, o perímetro urbano de Ribas, porque ali já estava uma situação bem difícil. O dinheiro foi colocado do DENIT, mas, infelizmente, em 2019, não foi possível dar início na obra, até já estava início em licitação. Mas continuamos trabalhando. Fiz uma solicitação em fevereiro desse ano, a ministra Simone, na qual ela atendeu, fez um vídeo, nos encaminhou, dizendo que estava só aguardando o estudo de viabilidade para que pudesse anunciar a obra. Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Pedro Ocian Neto, que anunciou que é possível a duplicação da BR-262, podendo se enquadrar no PAC, como explica o deputado. Por ter proposto essa discussão sobre a duplicação da BR-262, um assunto extremamente importante para o desenvolvimento do nosso Estado, até mesmo outras BRs, como a BR-163, a BR-262, a BR-267, reativação da ferrovia da Malha Oeste. Mas aqui, no caso da BR-262, especificamente, eu penso que nós podemos, sim, caminhar para a duplicação, eventualmente, inclusão da BR-262 no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, onde o nosso Estado já foi contemplado com 44 bilhões de reais. e hoje existem estudos para fazer essa modelagem de como seria a concessão da BR-262.